O IP Saúde suspendeu o atendimento administrativo, consultas, procedimentos, cirurgias eletivas já agendados. Vou chamar mais uma vez o nosso repórter Cláudio Rocha, que traz os detalhes. Cláudio? Pois é, Tamires. Na verdade, vai acontecer uma readequação no atendimento. Quem vai trazer os detalhes é o diretor de imprensa do governo do estado, o jornalista Givaldo Ricardo. Givaldo, boa noite. Como vai acontecer essa readequação? Obedecendo o decreto publicado no diário oficial de hoje do governo do estado, o IPs é uma repartição pública que presta serviços à população e vai readequar o atendimento para evitar grandes aglomerações. Até sexta-feira, o IPs vai apresentar um plano aos seus usuários, um plano de readequação, mas, sobretudo, para adequar o atendimento remoto ou atendimento via internet. Somente aquilo que for emergência será atendido presencialmente. Aquilo que puder ser agendado pela internet, esse será a prioridade. Em relação ao pronto atendimento e a unidade odontológica? O pronto atendimento localizado ali vizinho, o hospital de cirurgia, continua funcionando normalmente, assim também como a emergência odontológica ali vizinho, a Praça da Bandeira. Não sofrerão interrupções, assim também como as cirurgias emergenciais. Elas serão feitas naturalmente. Somente as cirurgias eletivas, aquelas que dependem de planejamento, que dependem de agendamento, elas serão reagendadas. A ideia é que até sexta-feira, tem uma equipe do Ips planejando isso, se apresente uma nova forma de atender, sem interromper os serviços emergenciais e, de alguma forma, atendendo a necessidade do usuário. Quais as orientações, então, aos usuários? Os usuários aguardarem até sexta-feira, porque o Ips vai divulgar amplamente, através da imprensa e de seus canais de atendimento, todo o planejamento para que o usuário não tenha problema na hora de ser atendido. Givaldo, muito obrigado pelas informações, Tamiris. Obrigada, Cláudio Rocha. Obrigada também ao Givaldo. Boa noite para vocês. Obrigada.